Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um bolo muito gostoso de formigueiro E a gente vai precisar usar fermento, granulado, açúcar, leite ninho, água, maisena, manteiga, ovos e farinha Foi um copo de água que eu já pôs Use o medidor britânico pra saber quanta água que tem Gente, esse é o medidor do lado menor colher de chá e o maior colher de sopa Agora três ovos Toque meio de açúcar Não esquece de fazer tudo com um copinho medidor Um copo de amido de milho Um copo de farinha de trigo Um copo Um copo E o terceiro copo Agora você coloca na maquina Pressione o botão opção 10 Pressione quantidade de massa Um terço de granulado Colheres de sopa de fermento Colheres de sopa de fermento Colher Agora posso fazer tudo com um pão A bola não está pronta Vamos experimentar Então galera, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado, um beijão Tchau, tchau, até o próximo vídeo